Parashat Chayei Sara Na Parashat desta semana, a Torah conta que depois da morte de Sara, Avraham fez duas coisas. Veiavou Avraham, Lispodle Sara velivkotá. E veio Avraham e fez o Esped, que é o discurso que se faz sobre o morto, velivkotá e bahá, e chorou sobre a morte de Sara. É importante a gente entender essas duas coisas que Avraham fez, o Esped, o discurso, e o Berri, o Choro, para entender a função e o lugar de Sara na casa de Avraham, na casa da família judaica. Esped, como qualquer discurso, é uma coisa ligada à lógica, uma coisa ligada à razão. Qualquer discurso precisa passar um processo de pensamento, um processo de conteúdo, um processo de lembrança. Em contrapartida, o Choro é uma reação ligada 100% ao sentimento. Sendo assim, a gente percebe as duas funções de Sara. A primeira função era a função de esposa. Sara era a esposa de Avraham. Eles viveram como 100 anos juntos. Eles juntos choraram e rezaram para ter um filho, para ter Yitzhak. Demoraram 100 anos para ter um filho. Sobre isso, Avraham bachá. Sobre isso, Avraham chorou. A reação sentimental de Avraham foi pela perda de sua esposa, querida esposa amada. Do outro lado, Avraham também perdeu a sua sócia. A sócia era o negócio dele. O negócio de Avraham era propagar o nome de Deus, propagar a existência de Deus em toda a humanidade. Conta a Torá que Avraham ensinava os homens e Sara ensinava as mulheres. Da mesma forma que Avraham propagava o nome de Deus, Sara propagava o nome de Deus em toda a humanidade. Sobre essa perda, sobre a perda da sócia, no maior negócio de Avraham, Avraham faz o discurso, dá a reação lógica dele. Sendo assim, a gente aprende as duas funções de Sará na casa. Tanto a função de esposa, de segurar a casa. E a segunda função era a função de ensinar a Torá para as próximas gerações e para as outras pessoas. Shabbat shalom. Fui.